Estimada comunidade acadêmica, estamos aqui para partilhar mais um grande avanço em nossa universidade. É um novo momento em que a universidade, através do seu credenciamento na modalidade da educação à distância, possa ofertar cursos e ações nesta modalidade. Agradeço a todos que se dedicaram seu tempo e seu conhecimento para efetivar esta conquista, principalmente os campos de Alegrete, Bagé, Santana do Livramento e Jaguarão. Estamos em um processo do primeiro edital para oferta de vaga desta modalidade em cursos de graduação em três campi de nossa universidade. Na modalidade EAD, buscamos o fortalecimento da multicampia, a aproximação com as comunidades e a possibilidade de ampliar o conhecimento por ações de ensino, pesquisa e extensão. Através deste credenciamento, também buscamos novas possibilidades junto à Universidade Aberta do Brasil, para que novos projetos possam ser materializados. E, por fim, gostaríamos de convidar os técnicos administrativos em educação e os docentes que tenham aderência na temática, que ampliem o nosso grupo de trabalho. Queremos que a nossa modalidade seja reconhecida em todos os cantos do Brasil. Um forte abraço a todos e a todas.